Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Ia, ia, ô! Era zum, zum, zum pra cá Era zum, zum, zum pra lá Era zum, zum, zum pra todo lado Ia, ia, ô! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô! E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô! Era pó, pó, pó pra cá Era pó, pó, pó pra lá Era pó, pó, pó pra todo lado Ia, ia, ô! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô! Fui morar numa casinha Que era cheia de ovinhos Saiu de lá um pintinho amarelinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Infestada de sujeira Saiu de lá, lá, lá uma baratinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Infestada de franguinhos Saiu de lá, lá, lá um galinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Uh, uh, uh! Fui morar numa casinha Que era cheia de passarinhos Saiu de lá, lá, lá por boletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Quer chocolate? Fui morar numa casinha Que chovia o dia inteiro Saiu de lá, dona aranha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Que ficava numa lagoa Saiu de lá, lá, lá um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Que era cheia de crianças Saiu de lá, lá, lá Mariana Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Olá! Fui morar numa casinha Que era cheia de galinhas Saiu de lá, uma pintadinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Que era cheia de alegria Saiu de lá, lá, lá toda turminha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Hey!